Estamos aqui na Aroldo Veloso, essa aqui é a Alameda Moraes, área do Tapanã, na operação sob o comando do Capitão Sérgio do 24º Batalhão. Aqui é o material que eles usam para destravar a moto, é roupa de moto. Já tem um indício aqui sendo encontrado nessa missão? Aqui a gente chama de Segunda Rua do Tapanã, uma rua de maior incidência de tráfico de drogas. Nessa residência aqui há várias denúncias de comercialização envolvendo uma cidadã aqui, mais o marido dela, que eles comercializam, batem droga aqui, e aqui à noite é um movimento desgraçado aqui de entorpecentes. Então a gente veio averiguar, está fazendo o levantamento, fazendo as buscas atrás desse entorpecente, conforme a denúncia diz. Agora, a participação da população é fundamental, porque várias visitas já foram feitas pela sua manição aqui, nessa área, e mais uma vez, atendendo o pedido da população, o senhor vem checar a informação aqui. Isso, você observa aqui que é uma área residencial. Então o cidadão de bem, jamais ele vai querer pessoas envolvidas com o crime, principalmente com o tráfico de drogas perto da sua casa, porque o seu próprio filho pode ser uma vítima dessas pessoas que cometem o mal, que cometem o crime para a sociedade. Então um pequeno traficante desse, mesmo se considerado um pequeno traficante, mas ele causa um transtorno para a comunidade absurda, porque se ele trazer crianças para o vício da droga, é mais um cidadão que vai ser perdido, que vai ter o futuro destruído por esse mal aí que assola a sociedade. O policial já chegando ali numa residência, que está aqui, a gente já observa que não tem nada dentro da casa, pelo menos relacionado a móveis, o que indica que estejam pessoas habitando a residência. Aqui, olha, o policial já se aproximando dessa área aqui conhecida como a primeira rua do Tapanã. E segundo a informação, eles costumam dormir, é mais para dormir. Da noite eles estão fazendo o corre deles ou vendendo entorpecentes. E à noite eles se reúnem, várias pessoas vêm para o local, e isso incomoda a comunidade. Aí você observa, tudo vazio, locais insalubres, só utilizado aí para dormir. Eles dormem, como você já observou em outros kitnets, eles utilizam só para dormir.